Estamos na primavera, estamos com muita sorte com o tempo e vamos fazer um percurso ao longo de parte do Rio Lena com paragens para nós identificarmos aqui algumas espécies de biodiversidade. Talvez mais as plantas, que é mais fácil de identificar, mas provavelmente vamos ver algumas aves e se vocês conhecerem também nos podem ajudar a identificar. Então, onde é que vinham trazer a proveitórios? Aqui! Com a força do sol, o sol aquece a água e dá-se aqui uma coisa chamada evacoração, que é as gotinhas de água que vão passar do estado líquido para o estado gasoso e sobem para a atmosfera. Nunca fiz uma coisa assim, esta APA é boa top, vou usar ela assim. Nós tiramos fotos às plantas e depois isto aqui identifica quais as plantas elas são. Tudo bem? Mas achas que tem uma só nervura ou mais do que uma nervura? Sim! A minha irmã, são as produtores e terminava o disco dançar junto à minha vida. Cadê a suaФ tagelação? O que é? Juntamente com a água trazem muitos sedimentos, são esses sedimentos que depois na altura das cheias eles depositam nas margens e por isso é que essas margens são margens tão férteis e tão boas para a agricultura, por isso é que temos aqui um imenso campo de milho. É uma folha do carvalho e vamos encontrando vários ao longo do percurso, é uma árvore bem portuguesa, daqui a um bocadinho vamos encontrar uma espécie de carvalho que é maravilhosa, que é aquela que nos dá a curtiça. Música 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 Música